Pensar que não tem a ver com a dengue, tem a ver sim. Eu estou solicitando audiência pública para debater, por exemplo, a falta de imunossupressores no estado de Minas Gerais. O que é isso? Nós temos um alto índice de pessoas que precisam usar esse imunossupressores, no caso, por exemplo, de um transplante, de um transplante hepático, um transplante renal, e quando você tem alta incidência de dengue, sem imunossupressor ele já corre o risco de perder o órgão. E ainda ele sendo infectado com dengue, corre mais o risco de perder por órgão. Então, estou aqui citando algumas situações que nós estamos solicitando, que é papel da Assembleia que nós estamos atuando. Bom, essa foi então a entrevista do deputado Jean Freire, lembrando que a Assembleia participa agora das ações em combate à dengue no estado. Agora são 2 horas e 15 minutos, falamos ao vivo aqui do plenário, essas são imagens da movimentação dos deputados e a reunião que acaba de começar. Quem coordena os trabalhos de hoje é o deputado Zé Guilherme, neste momento, este que você acompanha à direita da sua tela, é o deputado Coronel Henrique, que faz a leitura da ata da reunião anterior. As 14 horas e 12 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Carlos Henrique, segundo o secretário Adoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados as propostas de emenda à Constituição nº 32 e 33, barra 2019, os projetos de lei nº 721, 722, 724, 726, barra 2019, os requerimentos nº 1.142 a 1.166 de 2019, o requerimento ordinário nº 496 de 2019 e comunicações das comissões de transporte, de desenvolvimento econômico, de assuntos municipais e da pessoa com deficiência. A seguir, o presidente registra a presença nas galerias de alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Franciscano Sagrada Família de Belo Horizonte. Proferem discursos o deputado Zé Guilherme, as deputadas Ana Paula Siqueira e Andréa de Jesus e os deputados Coronel Sandro, Sargento Rodrigues e Léo Portela. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase momento em que a presidência lê decisão da mesa desta casa proferida hoje, informando nos termos do artigo 74 do Regimento Interno que deixa de receber o requerimento nº 496 de 2019 por se tratar de proposição que contraria o disposto do artigo 169 da Constituição da República e nos artigos 19, 20 e 22, inciso 1º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues, o presidente informa ao plenário que foi aprovado nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, o requerimento 1.165 de 2019 e da ciência das comunicações hoje apresentadas. Nesse passo, suscitam questões de ordem os deputados Cleitinho Azevedo, Mauro Tramonte, João Vítor Xavier, Bruno Engler, Coronel Henrique, doutor Paulo e a deputada Andréia de Jesus. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para especial de amanhã, dia 16, às 20 horas, nos termos do edital de convocação e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou a cor. Aprovada. Com a palavra, o deputado delegado Eli Grilo, para nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Obrigado. 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 Senhor presidente, mensagem do excelentíssimo senhor governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 20, barra 19. Encaminhando o projeto de lei número 734, barra 19, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária para 2020. Só esta mensagem. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Raul Belay. Senhor presidente, colegas deputados, colegas deputadas, servidores da casa, público que nos assiste pela TV Assembleia, público presente aqui nas galerias. O motivo de usar a tribuna hoje é, em primeiro lugar, para parabenizar a Associação Mineira de Municípios pelo 36º Congresso, realizado essa semana. A associação que vem sendo muito bem conduzida pela sua diretoria, na pessoa do presidente Juvan Lacerda, presidente aguerrido, homem lutador, que tem demonstrado o seu valor para todo o Estado de Minas Gerais, para todo o país, juntamente com os prefeitos e prefeitas, que tenho certeza que Minas Gerais é o Estado onde os municípios têm enfrentado a maior calamidade. Então, essa associação, nós temos que ter um carinho e um respeito grandioso pelo trabalho que vem realizando em favor do povo mineiro. Parabenizo o Juvan, que é o presidente, o Rui, que tomaram posse também, no 36º Congresso da AMM, na nova diretoria. Eles continuam realizando esse belíssimo trabalho e quero colocar o nosso gabinete, que eles sabem que já está à disposição, mas quero estar reafirmando aqui, como toda a Casa, eu tenho certeza disso, o presidente Agostinho Patrus foi determinante, junto com os demais deputados e deputadas, para que houvesse o acordo do governo do Estado com os municípios. Acordo que foi celebrado e que, a partir de 2020, o governo do Estado irá começar a pagar a dívida com os municípios. Nós entendemos que foi uma grande conquista para os municípios mineiros, esse acordo. Nós sabemos que, diante da situação que o Estado de Minas Gerais vive, foi muito importante esse acordo, porque, como eu disse aqui várias outras vezes, em outras oportunidades, nunca houve um governo tão desastroso como o passado. Um governo que optou em distribuir tragédia e desgraça por todo o Estado de Minas Gerais. A sua má gestão, a sua ineficiência, ele resolveu dividir com os mais de 20 milhões de mineiros pelos 853 municípios afora. De fato, é uma missão, meu amigo Guilherme, muito grande que o governador Romeu Zema e a equipe do governo do Estado tem, diante dessa calamidade que foi implantada aí no Estado de Minas Gerais. Nós tivemos no Congresso uma boa notícia, que o BDMG está abrindo uma nova linha de crédito para os municípios. O governador fez esse anúncio e eu quero parabenizar aqui porque é exatamente disso que os municípios necessitam nesse momento. Seria muito bom se não fosse financiamento, mas hoje nós sabemos que não existe recurso, não só em Minas, mas no país inteiro, para poder ser alocado aos municípios. então esses 200 milhões que será utilizado para compra de maquinários e equipamentos, que poderão ser utilizados também para reforma de prédios públicos e também para infraestrutura. Então, os prefeitos terão acesso aos editais do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e poderão utilizar esses recursos em favor dos seus municípios. Nós fizemos uma audiência pública aqui através da Comissão de Assuntos Municipais presidida pela deputada Rosângela Reis com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e nós solicitamos naquela ocasião, deputado Charles, que o banco pudesse dar uma trégua para os municípios até o ano que vem que começará o acordo do governo do Estado que vai começar a pagar os municípios, que pudesse haver essa carência para que os municípios pudessem se organizar melhor. Então, aqui eu venho nessa tribuna solicitar, viu Guilherme, você como vice-líder do governo, que possa avaliar essa questão com muito carinho, porque os prefeitos terão acesso a um novo financiamento e eles estão pagando e 98% dos municípios pagando em dia o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Como eles terão acesso a esse novo financiamento para que isso não acumule, que nós possamos dar até o final do ano uma carência a esses municípios para que eles assim que começarem a receber o ICMS do Estado, principalmente o ICMS, que é o recurso que os municípios utilizam para pagar esse tipo de financiamento, esse recurso caindo aos municípios, os municípios possam continuar normalmente com os seus pagamentos ao banco em dia que nós sabemos que o BDMG é extremamente importante para o Estado de Minas Gerais e para os municípios, para o desenvolvimento dos municípios. Eu sou testemunha disso porque nós fizemos muitas obras financiadas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Nós sabemos que a crise nos municípios, a crise no Estado, no país, não é uma questão de agora. Há um tempo que nós já estamos penando muito com isso, mas o financiamento ainda é um recurso muito utilizado e que os municípios, graças a Deus, vêm cumprindo a sua responsabilidade e mantendo o BDMG ainda uma instituição de pé. Eu quero aqui falar também, aproveitando o meu tempo, a respeito da lei Candir. Ontem, na AMM, achei muito interessante porque a Associação Mineira de Municípios, ela destinou um espaço dentro do Congresso para estar tratando a respeito da lei Candir. Eu não sei se muitos deputados estiveram lá no Congresso, mas a primeira coisa que eles faziam é pegar o deputado e levar para dentro do estande para estar tratando da questão da lei Candir. E ontem uma assessora da AMM falou assim, olha deputado, o senhor sabia que o Estado de Minas Gerais tem 100 bilhões para receber da lei Candir? Eu falei, não, nós sabemos e nós estamos comprometidos com isso, inclusive a Casa, e eu tive acesso recentemente a esse trabalho que a Casa realizou através de uma comissão de encontros de contas aqui, fez esse levantamento desses 100 bilhões que Minas tem para receber da lei Candir. Então, assim, nós precisamos aumentar o tom da nossa voz com o governo federal. Isso é uma questão que envolve todos os Estados. E a lei Candir, se ela cumpriu o seu papel no passado, hoje é uma lei que precisa ser amplamente discutida, é uma lei que tem trazido um atraso enorme para Minas Gerais. Nós estamos aqui discutindo algo que é de direito nosso, dentro da própria lei Candir. A compensação que o governo federal tem que realizar aos Estados, não vem sendo realizada. Então, assim, se o Estado não está cumprindo a própria lei Candir, ora, nós precisamos encontrar uma maneira de substituir a lei Candir. nós sabemos que existe a importância da exportação dos grãos, do café, da soja, do milho, no Estado de Minas e nos demais Estados. Agora, por que não nós não criarmos uma isenção ou um suporte para que as empresas mineiras possam gerar riquezas dentro do Estado de Minas Gerais? Que o produto acabado possa ter um subsídio para poder ser exportado. Ao invés de nós exportarmos as nossas riquezas, como nós fazemos com minério de ferro, que vai bruto para outros países, depois o Brasil compra chapa de aço. Então, nós precisamos gerar essas oportunidades aqui. E, assim, nós sabemos que o governador Romeu Zema, ele veio com um discurso muito arrojado nesse sentido, assim como o governador de São Paulo, o governador João Dória, que tem colocado as suas garras de fora, então isso nos preocupa muito. Nos preocupa porque somos um Estado que dividimos em vários pontos com São Paulo. E a política que nós temos visto do Estado de São Paulo é bastante arrojada. E Minas Gerais precisa assumir esse protagonismo. Minas Gerais precisa compreender, principalmente o governo do Estado, essa importância estratégica, e nós não ficarmos aqui somente debatendo a questão que nós vamos acabar com a burocracia, que nós vamos fazer uma nova reforma tributária, se é que isso está nos planos do governador, mas nós precisamos ir a campo, meu amigo deputado Charles, meu amigo deputado Guilherme, para que o Estado de Minas possa de fato enfrentar essas dificuldades, já que o regime de recuperação fiscal, eu entendo ser importante, mas eu entendo que não é a solução para esse Estado, não é a solução para esse Estado, nós temos muitas outras coisas a serem realizadas, e nós esperamos ansiosos, uma direção do governo de Minas, uma direção do governador Zema, para que nós possamos de fato trazer menos burocracia para o empresário, para o investidor, que nós possamos melhorar a condição econômica, a condição de investimento no Estado de Minas Gerais. Então, eu quero passar a palavra aqui ao colega deputado Guilherme. Muito obrigado, deputado Raul, pela palavra concedida, e principalmente pelo seu compromisso e pelo seu apoio no que tem sido um desafio muito grande para colocar Minas Gerais de volta nos trilhos e fazer novamente o Estado crescer e prestar bom serviço para a população. Suas palavras foram muito precisas. A gente vive hoje um quadro, a gente recebeu o Estado com um quadro de terrível penúria, e seu apoio tem sido muito importante para que a gente encontre caminhos e consiga trilhá-los para recuperar o a questão da carência no prazo de pagamento de municípios com BDMG. É uma ideia que merece ser discutida, merece ser considerada pelo governo, certamente vamos promover esse debate que é muito relevante. E sua liderança junto aos municípios ajuda a gente a conseguir perceber essas demandas e trazê-las para dentro de casa e podermos, enfim, fazer uma política pública de melhor qualidade. Agradeço demais seu apoio, suas ideias, suas ponderações, porque elas fazem com que esse governo tenha mais chances de sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Guilherme. Eu quero te agradecer por ser sempre aberto ao diálogo, sempre preocupado com a questão do bom andamento do trabalho aqui na casa. Acima da questão do governo do Estado, você é um deputado que tem feito um papel extremamente relevante em defender aquilo que é do interesse do povo mineiro. E nós, mais do que nunca, para sair dessa condição que Minas se encontra, nós precisamos de união, nós precisamos de união de todos os poderes. E eu sinto que o poder legislativo hoje, através do presidente Agostinho Patruz, através de cada um dos deputados, tem se colocado como um instrumento extremamente forte a favor da população de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado delegado Eli Grilo. senhor presidente Zé Guilherme, em exercício, senhores deputados, eu vou usar aqui alguns minutos da tribuna só para elogiar o trabalho dos meus colegas delegados de polícia em contagem, inaugurando, lá hoje foi inaugurada a delegacia regional, terra do nosso companheiro Irineu, deputada Marília Campos, uma delegacia muito bem organizada, com estrutura nova, onde serão oferecidas condições de trabalho para os nossos policiais, Irineu. Você está de parabéns, como o Marília estão de parabéns em razão daquilo tudo que eu vi lá hoje. Oferecerá conforto para os policiais trabalharem e oferecerá também uma oportunidade melhor para as pessoas que procuram a segurança pública. Com toda certeza, será muito bem aproveitado lá na sua terra de contagem. Estive lá hoje, conversei com várias autoridades e vocês estão de parabéns pela nova delegacia regional que vocês têm. eu queria queria também dizer e continuar falando da minha preocupação quanto à demora do governador em fazer a mudança necessária nas superintendências, principalmente a educação. O que eu, o que nós estamos vendo lá na minha região, são superintendentes brigando com o pessoal da CUT, que representa o Partido dos Trabalhadores, que representa a esquerda e que é superintendente também de esquerda, ou seja, começaram a brigar dentro de casa agora. Então, e o governo precisa acelerar, viu, Bartô, acelerar essas mudanças necessárias, procurar não errar como aconteceu na questão da Copasa, para não haver tanta demora. Então, eu acredito que o governador vai se sensibilizar em fazer essas mudanças. Mas ontem também foi um dia bom, porque nós recebemos a notícia de que a estrada que nós sempre batalhamos, que é de Capelinha do Barreira Conceição, das Alagoas, que a empresa, usina Delta do empresário Bob Lira, com a participação muito importante da Ciamiga, através do Mário Campos, ficou definido, ele só está esperando a Secretaria de Infraestrutura bater o martelo e autorizar a obra. Até a empresa já foi contratada, a empresa que vai fazer a pavimentação de 14 quilômetros, que vai desafogar sobremaneira a 427, que está intransitável, ela está, horror, já teve prefeito aqui conversando com o deputado Raul Belen sobre a 427, ela, e isso vai desafogar a 427, viu, Raul? Aí as pessoas que vão para a Conceição dos Alagoas e Planura, não vão mais usar a 427, e a 427 vai ficar, para quem vai para o Estado de São Paulo e para quem vai para a Água Cumprida, que é onde o prefeito esteve reclamando aqui. Mas eu acredito que se houver essa reconstrução e esse término da obra que vai de Capelinha do Barreiro à Conceição dos Alagoas, além de diminuir a distância, o percurso entre o Beiraba e Conceição, vai desafogar esse outro setor que eu disse. E depois, o recapiamento ali, nós estamos buscando muitas PPPs para poder fazer essas estradas na nossa região. Então, nós precisamos agradecer aos empresários do setor suco energético, principalmente o que já se habilitou, o Bob Lira, a usina Santo Ângelo, do senhor Pedro Guidi, também, grande empresário do setor, Zé Luiz Balardini, já estão trabalhando no sentido de fazer a parte que tem de Conceição até Planura, até, perdão, até Pirajuba, o que vai beneficiar muito aquela região. São 18 quilômetros esses dois setores aí e a outra 14 quilômetros. Então, a de 14 já está definida. Falta esse apoio das empresas e as empresas estão dispostas, as usinas lá, a finalizar essa construção, pavimentação dessas estradas ali perto. Então, nós precisamos ter pressa nisso. O governador tem que agilizar as demandas. Tem muitas coisas que ficam paradas aí no Ministério da Secretaria do Meio Ambiente, perdão, e que fez com que nascesse aquele projeto do nosso colega Inácio Franco. Isso tudo porque não se resolve, não dá uma decisão correta e o mais rápido possível. E as pessoas precisam iniciar suas atividades e ficam tudo com medo, não liberam, as coisas não resolvem lá na Secretaria do Meio Ambiente. Nós estamos marcando uma ida lá para poder tentar resolver algumas questões pendentes da região Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Você pode pedir uma parte? Sim, deputado. Obrigado pela parte. Senhor presidente, Zé Guilherme, colegas e deputados. Deputado Eli Grilo, eu quero te agradecer muito pelo trabalho que você faz aqui à frente da Polícia Civil e hoje inaugurando um novo espaço para regional de contagem. Realmente é muito merecido porque até hoje o que a gente via na cidade são os espaços muito acanhados para essa regional e através do seu trabalho, através do trabalho dessa casa, do chefe de polícia do doutor Wagner, que é uma pessoa muito dinâmica, eu acredito que nós ganhamos muito em contagem. Felizmente, não tive como estar presente porque tínhamos aqui a comissão de transporte discutindo a questão da empresa Gardênia do Sul de Minas, um requerimento do deputado Dalmo Ribeiro e com todos os prefeitos da região, vereadores, uma audiência muito propositiva e muito importante para a região do Sul de Minas, onde saímos com compromisso da empresa que em 120 dias ela resolve todos os problemas das reclamações e as demandas daquela população. Mas eu quero mesmo é te parabenizar e te agradecer por ter ido lá à nossa terra, terra querida de contagem, povo acolhedor, levar para a gente esse equipamento tão importante para essa corporação tão importante que o senhor representa tão bem que é a Polícia Civil. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor presidente, é só essa as minhas palavras e eu devolvo a palavra à Vossa Excelência. Obrigado, delegado Elie Grilo. Com a palavra o deputado Virgílio Guimarães. Não se encontra presente o deputado Virgílio. Com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Também não se encontra a deputada. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia. Compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisão da presidência. A presidência no uso de suas atribuições reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei número 5.052 barra 2018 seja distribuído também à comissão de saúde em razão da natureza da matéria. Ficam mantidos a distribuição às comissões de justiça, de educação e de fiscalização financeira, bem como os demais atos processuais praticados até o momento. A presidência determina ainda nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno a anexação do projeto de lei número 118 barra 2019 do deputado Noraldino Júnior ao projeto de lei número 5.052 barra 2018 do deputado doutor Jean Freire por guardar e semelhança a índice. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos de números 1177 a 1182 barra 2019 da comissão de administração pública 1184 barra 2019 da comissão de segurança pública publique-se para fins do artigo 104 do regimento interno excelentíssimo a comissão de minas e energia comunica aprovação da quinta reunião ordinária em 8 de 5 de 2019 dos requerimentos números 733 barra 2019 do deputado Bruno Engler 860 e 861 barra 2019 da comissão extraordinária das energias renováveis e de recursos hídricos ciente publique-se requerimentos sujeito a despacho do presidente requerimentos ordinários números 469 a 476 e 478 a 492 barra 2019 da deputada Beatriz Serqueira solicitando o desarquivamento respectivamente dos projetos de lei números 5.472 5.471 5.121 5.016 e 5.015 barra 2018 4.810 4.598 e 4.525 barra 2017 3.941 3.833 3.535 barra 2016 e 3.059 2.472 2.031 1.549 1.535 1.526 1.524 1.518 1.513 1.511 1.533 1.533 2.015 e 4.526 2.017 a presidência defere os pedidos de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno requerimentos ordinários números 494 e 495 barra 2019 do deputado doutor Jean Freire solicitando a retirada de tramitação respectivamente dos projetos de lei número 5.294 barra 2018 e 4.005 barra 2017 que aguardam aparecer em comissão a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para especial de logo mais às 20 horas destinada a comemorar o jubileu de ouro da renovação carismática católica do Brasil levanta-se agradeço a presença aqui dos alunos do Instituto da Criança em visita à casa muito obrigado pela presença de vocês levanta-se a reunião do Instituto do Instituto de